E agora a conexão com Brasília, tema polêmico, porque Carla Zambelli quer que a Anvisa e o Ministério da Saúde suspendam a vacinação infantil. Vamos acionar a Paola Cuenca, que está ao vivo com a gente. Conta para o nosso público, qual é a justificativa da deputada federal, hein? A justificativa utilizada pela deputada federal Carla Zambelli são os casos de vacinação aplicada de forma incorreta em crianças no estado da Paraíba, no qual 48 crianças, pelo menos até agora foram identificadas, que receberam a dose da vacina para adultos da Pfizer antes mesmo de ser iniciada a vacinação pediátrica aqui no Brasil. Esses casos aconteceram entre dezembro e o dia 11 de janeiro, ou seja, antes mesmo das doses pediátricas chegarem aqui no solo brasileiro, já que isso aconteceu somente na madrugada do dia 13 de janeiro. Para a deputada federal Carla Zambelli é necessário, então, fazer a suspensão da vacinação infantil por conta desses casos, ainda que eles tenham ocorrido fora do início dessa vacinação pediátrica, com as doses recomendadas corretamente para as crianças que estão na faixa de 5 a 11 anos de idade. A deputada federal acredita que é necessário investigar melhor a segurança dessa vacinação, inclusive testar essas crianças que tiveram essa aplicação da vacina feita de forma incorreta. Ela mandou ofícios para o Ministério da Saúde, para a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para o Ministério Público Federal, que está investigando esse caso, inclusive entre segunda e terça-feira, fez a escuta de todas as pessoas envolvidas, os pais que têm os filhos que tiveram esse recebimento da vacina de forma incorreta, também a técnica de enfermagem que fez a aplicação e outros responsáveis nesta situação, e ainda mandou ofícios também para a Secretaria Estadual de Saúde do Estado da Paraíba e para a Secretaria Municipal de Saúde do município de Lucena, que foi onde esses casos ocorreram.